Olá pessoalzinho querido, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo pessoalzinho querido, nós vamos falar um pouquinho do esmalte escuro e vamos ver cinco provas de que os tons podem sim ser usados nesta temporada, tá? Se você gosta de esmalte escuro e acha que aquele pretinho ou aquele marrom fechado não pode ser usados no verão, para tudo, vamos ver então cinco provas de que eles podem sim estampar o seu look. É lógico, né, que a estação do ano influi e muito, tá? Na escolha da roupa, da maquiagem e claro, do esmalte também, tá? No calor dá mesmo vontade de usar os tons clarinhos, mas se a vontade é de deixar as unhas escuras, vamos ver os motivos que te farão pegar de volta aí os vidrinhos escuros do seu armário, ok? Para quem ama esmalte escuro e não quer deixar de usar este pretinho no verão, vamos ver então essas cinco provas de que as cores escuram pode ficar bem no calor. É, gente, a primeira que eu tô mostrando aqui para vocês é o esmalte preto e o esmalte marrom, tá? Que ganha um destaque em looks clarinhos, tá bom? Aí vocês estão vendo, né, é a foto do esmalte preto e desse esmalte marrom também, tá bom? É, no verão usar roupa e biquíni branco ou então em tons pastéis como o rosa e o azul é praticamente um clássico, seja nos passeios durante o dia ou de noite para destacar aí o bronzeado. Nesses dias o esmalte preto e o marrom ganham mais destaque do que os tons clarinhos, dando aquele charme mais sofisticado na sua produção, tá bom? Agora a segunda, né, esmalte escuro pode criar degradê com a roupa do verão. Outra prova de que os esmaltes escuros podem ser usados nos dias de calor é que eles deixam o visual todo descolado, né, se combinando com roupas claras, criando uma combinação em degradê, né? Por exemplo, se você quiser usar um esmalte marrom escuro, aposte em um look nude marrom, como vocês estão vendo aqui na foto. Se você for fã dos coloridos mais fechados, como o verde escuro, vá sem medo nas roupas verdes clarinhas. Também tem a foto aqui para vocês terem uma ideia. Se a escolha for o esmalte cinza, que para muita gente é a cara do inverno, aposte em looks azul bebê, que por sinal é tendência da estação, que eu tô mostrando aqui para vocês, né, como vocês já estão vendo aí as fotos, tá? Bom, agora a nossa terceira dica seria as cores escuras, né, te deixam pronta para um look mais chique. No look de verão, os esmaltes escuros te deixam pronta para um evento mais chique, seja de dia ou seja de noite. Sabe quando está faltando algo a mais no look de sair? Ou quando você está viajando aí de férias e não quer perder tempo pensando nas combinações de roupas? É aí que os esmaltes escuros se tornam aliados. Eles preenchem aquela sensação de que o visual precisa de um destaque a mais. Mesmo em dias de calor, né, a gente pode garantir uma produção noturna mais elegante e sofisticada também. Tô mostrando aqui a foto de um vestido aí de noite com o esmalte escuro aqui para vocês, tá? A nossa quarta dica seria o esmalte escuro, eles apresentam melhor aquele brilho natural dos esmaltes. Quem que não é apaixonada por aquele brilho natural dos esmaltes, né, gente? Principalmente quando as unhas acabam de sair do salão. É, esse brilho que pode ser do próprio esmalte ou do top coat, fica muito mais aparente nos esmaltes escuros, como preto, marrom, vinho e roxo. Já no verão, esse brilho é mais que bem-vindo. Então, aproveite o look que você escolher e assim você estará, é, pronta, é, em alta e também abuse desses tons com uma cobertura intensiva da cor aí, ou seja, um top coat, né? A quinta dica, eu mostrei aqui pra vocês, né, uma foto do esmalte preto com brilho. E agora aqui na nossa quinta dica, eu escolhi uma foto de um preto fosco, tá? Pra gente poder falar da nossa inglesinha no verão, tá, gente? É, para quem é fã mesmo das unhas, é, francesinhas e que gostam de fugir do branco, pode abusar da inglesinha com os esmaltes escuros nas unhas. Essa ideia de pintar só as unhas de preto, marrom ou escuro também é ótima para quem tem medo de que o look fique pesado demais. Eu tô mostrando aí pra vocês a foto de um esmalte fosco, tá? É, então, com a base das unhas transparente ou nude clarinho, dá também pra abusar dos esmaltes escuros sem perder o look que o verão pede, tá bom, gente? Então, eu mostrei aqui nesse vídeo, né, pra vocês cinco dicas de como usar o esmalte preto, né, agora no nosso verão, tá bom? Então, este foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça, deixa o like e o comentário e a gente se vê no próximo, tá? Tchau, tchau!